Nós possamos levar nossos pensamentos ao nosso Deus e que é essa noite, amém? Então vamos adorar o nosso Deus. Graças a Deus. Adore Ele em todo o seu coração que é essa noite. Não há Deus maior Não há Deus melhor Não há Deus tão grande Como o nosso Deus Mais uma vez Não há Deus maior Não há Deus maior Não há Deus melhor Não há Deus tão grande Como o nosso Deus Aleluia Criou os céus Criou a terra Criou o sol e as estrelas Criou o sol e as estrelas Criou o sol e as estrelas Para o seu Para o seu Para o seu Para o seu Não há Deus Aleluia Aleluia Para o seu Para o seu Para o seu Para o seu Glorificar o seu de Te louvarmos, de Te adorarmos, ó Pai, adentramos estas portas aqui nesta noite, ó Pai, pedimos Senhor, para que o Senhor, ó Deus amado, esteja conosco, nos ajuda, meu Pai Celestial, em cada momento deste culto, nesta primeira etapa, nesta primeira parte, meu Deus, aonde delegamos ao Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, meu Deus, prepara Senhor, o nosso coração, tira tudo aquilo que for contrário, e ajuda-nos, ó Pai, a romper esta atmosfera, a romper esta barreira, a chegarmos diante de Ti, Pai, em Espírito e em verdade, e adorarmos o Senhor, de maneira, meu Pai, que os anjos do Senhor, desçam, ó Pai Celestial, e adore conosco aqui nesta noite, sim Pai querido, e o Senhor permaneça conosco, ó Pai, no decorrer de todo o culto, ó Senhor, nas orações, ó Pai, na Tua Palavra, ó Deus, que o Senhor, venha operar, em nosso meio, pois estamos aqui, Senhor, para Te adorar, para Te louvar, em nome do Senhor Jesus Cristo, e queremos, ó Pai, começar a Te adorar, ou darmos continuidade, ó Pai Celestial, adorando o Senhor, com as nossas mãos, através dos nossos louvor, com as nossas palmas, pois o Senhor é maravilhoso, vamos louvar ao Senhor. Aleluia, para o Seu louvor, que é essa noite, graças a Deus, para o Seu louvor. Para o Seu louvor, para o Seu, para o Seu, para o Seu, para o Seu. Para o seu louvor Aleluia Para o seu louvor Os irmãos podem sentar em nome de Jesus Cristo Vamos adorar com mais um hino aqui essa noite Vamos cantar o número 15 desse cenário Deus não desista de mim Logo após o hino, a irmã Elizabeth estará cantando aqui essa noite com hino especial Deus não desista de mim Aleluia Graças a Deus Aleluia Sigo caminhando pelo mundo sem parar Venço muitas lutas e outras estou a disputar Eu não tenho tempo nem para descansar Não posso parar Sou um filho de Deus Sou um caminhante de fé E aprendi Que perder uma luta Não é o fim Sei que é difícil às vezes suportar O meu erro Mas eu não posso parar Deus Deus Não desista de mim Dá-me forças para continuar Até o fim Eu vou Aleluia Para estar de pé Eu vou Eu vou Chegar Onde está Jesus De Nazaré Aos teus pés Sempre estarei Pois sempre Vou precisar de ti Vou precisar de ti Eu não tenho tempo nem para descansar Não posso parar Não posso parar Sou filho de Deus Sou um caminhante de fé E aprendi Que perder uma luta Que perder uma luta Não é o fim Sei que é difícil às vezes suportar O meu erro Mas eu não posso parar Deus Não desista de mim Dá-me forças para continuar Até o fim Eu vou Lutar Para estar de pé Eu vou Chegar Onde está Jesus De Nazaré Mas se você Mas se você Desistir de mim De ti Não desistirei Mas se você Desistir de mim De ti Eu não desistirei Eu não desistirei Deus eu preciso 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 De ti Deus eu preciso Deus eu preciso Deus, eu preciso De Ti Aleluia Deus, nós precisamos de Ti, Senhor Logo após a irmã Elizabeth Iremos ofertar na casa do nosso Deus aqui esta noite E o irmão Abre estará cantando alguns hino com a igreja aqui também esta noite, amém? Amém Quem é o homem que teve o poder de andar? Sobre o mar Quem é ele que pode fazer o mar se calar? Ele vem com toda autoridade e manda acalmar E cantar o hino da vitória Quando estiver frente ao mar E não puder atravessar, chame este homem com fé Só ele abre o mar Não tenha medo, irmão Se atrás vem faraó Deus vai te atravessar E você vai Faça como Israel que o mar se calar Faça como Israel que o mar atravessou E no nome do Senhor um hino de vitória Do outro lado Do outro lado cantou Do outro lado Do outro lado Do outro lado cantou 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 Pode glorificar o nosso Deus aqui esta noite Com as suas palmas aqui esta noite Aleluia Graças a Deus Então iremos ofertar na casa do nosso Deus Logo após a oferta O irmão Abner estará adorando com um hino especial aqui com a igreja Amém Aleluia Nós possamos exaltar o nosso Deus aqui esta noite Amém 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 Deus maravilhoso Grandioso Pai Graça nós amamos a Ti Senhor Mais uma vez Estar aqui na casa do Senhor Aonde aqui nós estamos Meu Pai Te adorando Te bendizendo Então nosso Deus de poder A nossa vitória está nas Tuas mãos Meu Pai Então nosso Deus grande Nosso Deus forte Eu peço a Ti meu Pai Que Senhor abençoe a cada irmão A cada irmã Que está presente esta noite Senhor Eu peço a Ti Senhor Jesus Que abençoe a cada um deles Que vai ofertar aqui na casa do Senhor Meu Pai E que o Senhor meu Pai Abençoe as ofertas Abençoe o Diz meu Pai Abençoe a cada um que está aqui presente Senhor No nome do nosso Senhor Jesus Cristo Amém Graças a Deus Aleluia Amém 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 Aleluia, graças a Deus. Amém. Amém. Que Deus possa continuar abençoando a cada um dos meus irmãos presentes. Amém. Amém. Vamos cantar os hinos congregacionais com a igreja, o Bec pode vir a estar ajudando. Amém. Sobre as ondas do mar, 261, dó maior. Amém. 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 Navega com fé em Jesus E então tu verás Que bonança se faz Pois com Ele seguro serás Prevas vem te assustar Tempestades no mar Da montanha o Mestre te vê E na tribulação Ele vem socorrer Sua mão vem te pode suster Solta o cabo da nau Toma os ritmos nas mãos E navega com fé em Jesus E então tu verás Que bonança se faz Pois com Ele seguro serás Podes tu recordar Maravilha sem par No deserto ao povo fartou E o mesmo poder Ele sempre terá Pois não muda e não falhará Solta o cabo da nau Toma os ritmos nas mãos E navega com fé em Jesus E então tu verás Que bonança se faz Pois com Ele segura Pois com Ele seguro serás Quando pedes mais fé Quando pedes mais fé Ele ouve ó crer Mesmo sendo em tribulação Quando a mão de poder O teu ego tirar Sobre as ondas Sobre as ondas Poderás andar Solta o cabo da nau Toma os ritmos nas mãos E navega com fé em Jesus E então tu verás E então tu verás Que bonança se faz Pois com Ele seguro serás Pois com Ele Pois com Ele seguro serás Amém Aleluia Glórias ao nosso Senhor Jesus Cristo Vamos cantar mais um hino Logo após Vou estar dando a oportunidade Se a irmã Luziane quiser cantar algum hino A irmã Maria Ou a irmã Eliane 159 Minha âncora é Jesus Glória Minha âncoraagain Amém. 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 Minha ancra é Jesus. Minha ancra é Jesus. Minha ancra é Jesus. Vem os ventos e vem as ondas, tempestade o que vier. Meu barco vai navegando, sou viajando pela fé. Certa vez aconteceu com os discípulos do Senhor. Eles iam navegando juntos com o Redentor. De repente uma tempestade contra o barco levantou. Mas ali estava a ancra de Jesus o Salvador. Amém. 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 Jesus Minha ancra É Jesus Vem os ventos E vem as ondas Tempestade O que vier Meu barco vai navegando Viajando Pela terra Amém Glórias ao nosso Senhor Jesus Cristo Uma das irmãs quer? A irmã Maria vai estar louvando ao nosso Senhor Jesus Cristo Logo após vamos estar passando para a próxima parte O meu Deus é o Deus do impossível Que abriu o mar vermelho E ao seu povo fez passar Que da roxa água limpa O meu Deus é o Deus do impossível Que liberta encarcerados das prisões Faz da estéreo mãe de filhos Restaura a alma do ferido E dilata o amor nos corações Que dá vista aos cegos E aos surdos Faz ouvir Faz a tempestade Se acalmar Andou sobre o mar E aos mudos E aos mudos fez falar Paralíticos e coxos Fez andar O meu Deus é o Deus do impossível 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 Jeová agirei o grande eu chamar Que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar Que da rocha água limpa fez brotar O meu Deus é o Deus do impossível Que liberta encarcerados das prisões Vaz da estéreo, mãe de filhos, restaura a alma dos feridos E dilata o amor dos corações E dilata o amor dos corações É o Deus do impossível E Ele está aqui esta noite Aleluia Vamos ficar de pé aqui esta noite Vamos cantar A unção Já posso sentir Porque nosso Deus está aqui esta noite Adore a Ele de todo o seu coração Porque o nosso Deus é o Deus do impossível Aleluia Santo, santo é o nosso Deus Almoço Almoço Já posso sentir Verdadeira mente Verdadeira mente Deus está Almoço Amado Almoço 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 Deus está aqui Aleluia Almoço 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 Ó Senhor, onde flui o rio de amor Onde flui as bênçãos do Senhor Eu prefiro estar no meio da congregação E no meio desta comunhão Vindo a meu Deus e os meus irmãos Ah, como é bom viver em união Ah, como é especioso meu irmão Continue solando esse hino com os olhos fechados Para que nós possamos receber o pregador aqui esta noite Que nosso Deus possa operar milagre aqui esta noite Na sua vida, na nossa vida Em nossas vidas aqui esta noite Aleluia Graças a Deus Então vamos adorar mais uma vez Há uma unção Para o pregador posicionar diante do nosso Deus aqui esta noite Aleluia Há uma unção Já posso sentir Verdadeiramente Em ti Deus está aqui Há uma unção Aleluia Há uma unção Já posso sentir Verdadeiramente Verdadeiramente Te Deus está aqui Eu prefiro estar, Senhor E eu prefiro estar, Senhor Eu prefiro estar Na tua casa Ó Senhor Onde foi o rio de amor As bênçãos do Senhor Eu prefiro estar No meio da congregação E no meio desta comunhão Servindo ao meu Deus e meus irmãos Como é bom viver em união Como és precioso meu irmão Senhor Jesus Cristo Há uma unção aqui neste lugar Isso não é nada menos Que a sua presença Nós podemos sentir Ó Deus verdadeiramente Que o Senhor Ó Pai Tem estado conosco O Senhor tem tomado o controle Da nossa vida O Senhor está acima De todas as coisas E aqui estão A tua igreja Os seus filhos Ó Pai Que o Senhor criou Com um propósito O propósito da criação Era para os seus filhos Estar com o Senhor Era para os seus filhos Caminhar com o Senhor Obedecer ao Senhor Adorar o Senhor E nós estamos aqui Nesta noite Ó Deus Fazendo isso Adorando o Senhor Em espírito E em verdade E neste momento Ó Pai querido Deus maravilhoso Nós precisamos também Ouvir a tua voz Fala Senhor Aos nossos corações Ajuda cada um Senhor Dos teus pequeninos Que possamos entender Nesta noite Que o Senhor Nos criou Para algo E o Senhor Depositou algo Nas nossas mãos E ó Deus Nós temos que aprender Simplesmente É usar Aquilo que o Senhor Já tem nos dado Gratuitamente Em nome do Senhor Jesus Cristo Pai receba A nossa gratidão Por tudo Quanto já tens Feito No nosso meio Nós podemos Perceber Que o Senhor Tem aceitado Os louvores Nesta noite E é isso E é isso que importa Senhor É que o Senhor Aceita A nossa adoração Em nome De Jesus Continue Abençoando Os teus filhos A tua igreja Que está aqui Senhor Não vieram Simplesmente Por vir Mas vieram Porque sabia Que ia ter Um encontro Com o Senhor Este é o motivo De estarmos aqui Porque nós Queríamos ter Um encontro Com o Senhor Então receba Pai A nossa gratidão Por tudo Em nome De Jesus Amém Graças a Deus Coisa maravilhosa É poder estar Na presença De Jesus Vamos aproveitar Vamos Abrir a nossa Bíblia Primeiro livro Capítulo 1 Glória a Deus Gênesis Capítulo 1 Vamos ler algo Aqui para a nossa Meditação Eu creio Que Deus Ele gosta De abençoar O seu povo E o mais importante Ele está presente Aqui neste lugar Amém Então nós vamos ler Aqui no seu versículo 27 Do capítulo 1 E criou Deus O homem A sua imagem A imagem De Deus O criou Macho E fêmea Os criou E Deus E Deus O Senhor Jesus Como nosso Do beck Do beijo As irmãs As irmãs que Que está Também adorando Que adoram O Senhor Jesus Cristo Enfim Toda a igreja Cada um tem A sua contribuição A sua contribuição As irmãs que Cada um Cada um se encaixa Cada um se encaixa Cada um se encaixa no lugar certo E o que nós temos que fazer É simplesmente fazer A vontade perfeita De Deus Que Ele tem Para a nossa vida Amém Então graças a Deus Por tudo Por poder estar Mais uma vez Na palavra Na casa Na casa de Deus E ver E perceber Que Deus Tem Tem firmado Esta igreja Tem firmado Os irmãos Tem firmado As irmãs E tem trazido Mais uma vez Para a casa Dele Para O adorar Em espírito Em verdade E Deus Ele Ele é um Deus Que Que fala Com os seus filhos Porque na verdade Irmão Nós somos Necessitados De ouvir A voz de Deus Porque é somente A palavra De Deus Que vai Nos aperfeiçoar Né Esta palavra Que agora Está em forma De espírito Que é o próprio Deus O próprio Senhor Jesus Cristo Que está No nosso meio Para fazer A obra Completa Amém E também Para aperfeiçoar A boa obra Que Ele começou Na nossa vida E eu creio Que nós temos Que dar valor Nestas coisas Né Dar valor Em tudo Que Ele tem Feito Por nós E nós Lemos uma Escritura Aqui no No livro No primeiro livro Da Bíblia Em Gênesis E esta escritura Mostra muito Claramente Que quando Deus criou O homem Quando Deus Criou A mulher Macho e fêmeos Criou Né Quando Deus Fez ali A sua criação Deus colocou Nas mãos Do homem O domínio De todas as coisas Deus colocou Na mão do homem O domínio De todas as coisas Ali o homem Ele Dominava Os animais Ele Dominava As águas Ele dominava Todas As coisas Tudo ali Tinha que sujeitar O homem Porque Deus criou O homem Com este Poder Aleluia Era o próprio Deus do homem A palavra Que saia da boca Do homem Era o próprio Deus falando E ali nós Sabemos Irmãos Que Esse poder Foi colocado Ali Ou foi dado Para Adão E Adão Ele Controlava Todas as coisas Ali antes Do pecado Entrar no mundo Nós sabemos Que Ele Caminhava Junto com os animais Ele Ele Colocou Nome Nos animais Ele Estava ali Sempre Junto Com todos Os animais Adão Não precisava De trabalhar Ele tinha O controle Se ele queria Comer algo Simplesmente Ele falava A palavra Aquilo Acontecia Olha para você Ver irmãos O poder De Deus E esse Poder De Deus Estava Sobre O homem Agora Será Se Esse Mesmo Poder De Deus Não está Sobre o homem Hoje Nós sabemos Nós sabemos Muito bem Que Quando nós Fomos Redimidos Né A nossa Remissão Quando Jesus Cristo Nos redimiu E quando ele Te encheu Com o Espírito Santo Esse mesmo Poder Tem que estar Na igreja Hoje O poder Igreja De Falar A palavra E as coisas Acontecerem Falar A palavra E as coisas Surgirem Agora Olha só Para você Ver O que Que nós Temos Que ter Aqui Nesta Noite Simplesmente Nós temos Que ter Fé Crer Em toda Palavra Crer Que na Verdade Deus Ele Deu Algo Para a Igreja Olha o que O profeta Diz Aqui Nesta Mensagem Vou aqui No fim Dela Aqui No No parágrafo Dela Só para você Ver Aqui no parágrafo 56 Desta mensagem É a base Fundamental Para a fé A mensagem É a base Fundamental Para a fé Olha o que Diz aqui No 56 Agora Alguma coisa Errada No princípio Deus criou Você Para ter Controle De Toda Circunstância Deus Criou Você Para ter Controle De Toda É toda Circunstância No princípio Esta É a origem Isto É autêntico Esta É a Palavra De Deus Não Havia Nada Nada Poderia Acontecer Sem que Você Tivesse O Controle Daquilo Nada Poderia Acontecer Água Não Podia Romper O Seu Limite Sem Que Você Tivesse O Controle E Falar Para Fica Quieto Aí Não Ultrapassa Esse Limite Os Pássaros Os Animais Todas As Coisas Tudo Tudo Estava No Controle Do Homem E o Profeta Diz Isto É autêntico Né Esta É a Palavra De Deus Não Havia Nada Nada Poderia Acontecer Sem que Você Tivesse O Controle Daquilo Foi Para Isso Que Você Foi Criado Deus Criou Você Deus Criou O Homem Deus Criou A Mulher Para Controlar As Coisas Aleluia Agora Pensa Bem Este Poder Está Em Você Hoje Está Em Você Porque Eu Creio Que Você Tem O Espírito Santo E O Espírito Santo Hoje É O Único Que Pode Controlar As Coisas Inclusive A Sua Vida Inclusive A Nossa Vida Você Imaginou Bem Irmãos Pensa Bem Se Nós Não Fossemos Controlados Pelo Espírito Santo Como Que Nós Estaríamos Nesta Noite Você Olha Para Você Você Pode Muito Bem Buscar Em Sua Mente Imaginar Às Vez Até Hoje Coisas Que Às Vez O Diabo Tenta Colocar Na Sua Mente Para Você Fazer Porque Pensamento Errado Vem Na Mente De Todos E Não Adianta Ninguém Falar Eu Não Penso Coisas Erradas Eu Não Penso Certas Coisas Porque O Diabo Às Vez Trabalha Mas Só Aqui Tem Uma Coisa Tem Algo Em Você Que Te Controla Aleluia Tem Algo Em Nós Que Nos Controla E Automaticamente Aqueles Pensamentos Errados Aquelas Coisas Erradas Que Tentam Entrar São Expulsas São Expulsas Porque Nós Somos Controlados Pelo Espírito Santo E Automaticamente O Espírito Santo Vai Expulsando Estas Coisas Aleluia Porque Se Nós Não Tivesse Esse Controle Irmão Estaríamos Perdido Você Não Estaria Aqui Nesta Noite Você Pode Ter Certeza Talvez Aconteceu Com Você Talvez O Diabo Quis Colocar Algo Em Você Nesta Noite Até Mesmo Dizendo Para Você Não Vire A Igreja Até Mesmo Dizendo Para Você Que Não Compensa Estar Indo A Igreja Porque Às Vezes Você Vai Na Igreja Às Vezes Você Está Sendo Fiel Com Deus Mas Mas Às Vez As As Vezes Acontecem Na Sua Vida Às Vezes Faltam As Coisas Às Vezes Tem Coisas Que Deixam A Desejar Porque O inimigo Aproveita Essas Coisas Irmão Para Infiltrar Coisa Na Mente Das Pessoas Mas Se Você Vem Aqui Nesta Noite Sabe Por Que Porque Tem Algo Te Controlando Algo Melhor Te Controlando É Por Isso Aleluia Então Foi Para Isso Que Você Foi Criado Para Ter O Controle De Todas As Coisas E Nós Como Filhos De Deus Nós Podemos Irmãos Resistir Resistir O Mal Não é O que a Bíblia Diz Resistir O Diabo E Ele Fugirá De Vós Agora Sujeitai-vos A Deus E Ele Chegará A Vós É Isso Que A Palavra Fala Aquilo 57 Então Diz Aqui Então O Pecado Veio Através Da Queda E Segou Os Olhos Para Isto Segou Os Olhos Para As Pessoas Ver Que Eles Têm Controle De Todas As Coisas Aí Jesus Veio E Nos Redimiu Aleluia Jesus Veio E Nos Redimiu Agora O Pai Dá A Você O Espírito Santo Para Te Liderar Deus Dá O Espírito Santo Para Você Para Te Liderar Para Liderar A Sua Vida Para Dirigir A Sua Vida Para Dirigir Os Seus Pensamentos Para Te Guiar Agora O Espírito Santo Vai Guiar Você Em Toda A Verdade Aleluia O Espírito Santo Vai Guiar A Igreja Em Todas A Verdade Então O Espírito Santo Foi Dado Para Você Para Te Liderar Te Guiar Dando Te Todas Estas Promessas Divinas Todas Todas As Promessas Divinas São Nossa Aleluia Deus Tem Feito Promessas Para Igreja E o Espírito Santo Está Aqui Para Cumprir Com Estas Promessas Mas Nós Temos Igreja Que Crer De Todo Nosso Coração Crer Na Palavra De Deus Crer Que Deus Esse Deus Maravilhoso Esse Deus Santo Ele Tem O Controle De Tudo E Se Ele Está Em Você Você Pode Controlar As Coisas Também Aleluia Quantos Exemplos Nós Temos Quantos Exemplos Nós Temos Agora Para Você Ver O Mesmo Espírito Santo Que Está Aqui O Mesmo Espírito Santo Que Está Em Você É Aquele Mesmo Que Estava Em Jesus Você Lembra Quando Jesus Cristo Estava Ali No Barco Olha Só Para Você Ver Poder Para Parar O Tempo Ou Para Controlar O Tempo Poder Para Controlar Tempestade Quando Ele Estava No Barco Ali Dormindo Estava Cansado Os Seus Discípulos Viu Que Não Podia Fazer Nada Mas Eles Podiam Se Simplesmente Eles Usassem A Palavra Ali Mas O Que Foi Que Aconteceu Eles Ao Invés De Usar A Palavra Eles Ficaram Com Medo E É O Que Acontece Muitas Vezes Com As Pessoas Muitas Vezes Acontece Isso Conosco As Vezes Temos Medo De Usar A Palavra Nós Temos Aí Um Tema O Poder Da Palavra Né Algo Que Eu Creio Que Vai Nos Abençoar Muito Eu Creio Que Vai Nos Abençoar Muito E O Poder Da Palavra Tem Que Estar Na Nossa Vida Mas Muitas Vezes Nós Temos Medo De Usar A Palavra Aquilo Que Deus Nos Deu Gratuitamente Simplesmente Para Você Falar Sabe O Que Está Repreendido Em Nome Do Senhor Jesus Cristo Haja Isso Haja Aquilo E As Coisas Têm Que Acontecer Isso Falando Para Nós Todos Incluindo Nós Todos Aqui Deus Irmão Não Mente Deus Vela Pela Sua Palavra Para Cumprir Você Crê Nisso Deus Vela Pela Sua Palavra Para Cumprir E Ele Cumpre Com a Sua Palavra E Ali Estava No Barco Os Discípulos Que Caminharam Com Jesus Que Estavam Com Jesus Cristo Eles Poderiam Simplesmente Usar A Palavra Mas Jesus Cristo Estava Ali E Eles Fizeram Certo Também Porque Foi Buscar Jesus Foi Chamar Jesus Cristo Que Estava Cansado Mas Jesus Cristo Disse Algo Para Eles Jesus Cristo Olhou Para Eles E Diz Que Eles Não Tinham Fé Porque Se Eles Tivessem Fé E Eles Tivessem Falado A Palavra Aquela Tempestade Aquele Mar Tinha Se Acalmado O Vento Tinha Se Aquetado Não Foi O Que Aconteceu Quando Jesus Cristo Foi Até Ali E Deu Ordem Jesus Cristo Não Pediu Nós Não Temos Que Pedir Para Satanás Nós Temos Que Dar Ordem Nós Temos Que Ordenar Aleluia Às Às Vez Você Quer Pedir Licença Para O Diabo Mas O Diabo Você Não Tem Que Pedir Licença Você Tem Que Mandar Sair Em Nome Do Senhor Jesus Cristo E Jesus Cristo Chegando Ali Ordenou Ordenou Que Os Ventos Se Acalmasse Ordenou Que Aquelas Águas Se Acalmasse E O Que Aconteceu O Vento Teve Que Obedecer O Mar Teve Que Obedecer Aleluia Por Que Porque Quem Estava Falando Ali E Ordenando Tinha Autoridade Agora Será Se Você Não Tem Autoridade Você Tem Autoridade Aqui Nesta Noite Igreja Mas Muitas Vezes Nós Não Queremos Usar A Nossa Autoridade Esse Poder Está Em Suas Mãos Deus Deu Isso Para A Igreja Você Crê Nisso Nós Temos Que Ter Fé Deus Deu Isso Para A Igreja Não É o Que Diz Ali No Capítulo 16 De Marcos Ali A Partir Do Seu Versículo 17 Deus Diz Muito Claramente Esses Sinais Seguirão Aos Que Crem Agora Que Sinais Irmão Olha Na Bíblia Você Vai Ver Os Sinais Do Que Jesus Cristo Fez Então Isso Vai Seguir Você Isso Vai Estar Na Sua Vida Aleluia Mas Se Tão Somente Você Crer Se Tão Somente Nós Crermos Glória a Deus Igreja Então Há um Poder Em Você Para Te Guiar Há um Poder Na Igreja Para Guiar A Igreja E Esse Poder É O Espírito Santo Que Vai Conduzir Você Na Verdade Que Vai Tirar Você Das Coisas Erradas E Colocar Você Nas Coisas Certas Isso Não É Maravilhoso Igreja Isso É Maravilhoso Graças A Deus Por Isso Né Deixa Eu Ler Algo Nesta Mensagem Aqui Para Nós Entendermos Muito Bem O Que Está Sendo Falado Aqui Nesta Noite O Profeta Explica Aqui A Respeito Dessas Coisas Que Está Sendo Falada Falando Sobre A Eletricidade Eu Creio Que Os Irmãos Talvez Eu Não Sei Eu Creio Que Nem Todos Têm Esta Mensagem Aqui A Base Fundamental Para Fé Eu Creio Que Nem Todos Têm Aqui No Seu Parágrafo 37 Deixa Eu Ler Algo Aqui Você Preste Bem Atenção Vamos Estar Atentos Talvez Você Se Estiver Com Sono Lave O Rosto Né Não Vamos Perder O Que Deus Tem Para Nós Aqui Nesta Noite Nós Viemos Aqui Para Ouvir A Voz De Deus Ouvir A Palavra De Deus E Muitas Vezes Não É Com Grito Muitas Vezes Não É Com Pulo Muitas Vezes Não É A igreja pulando E Glorificando Muitas Vezes Irmão É Nos Conscientizando Né Do Que Nós Somos Para Que Deus Nos Fez Ele Te Fez Para Controlar As Coisas Aleluia Então Aqui No 37 Olha Aqui Para Você Vê Agora Se As Leis Naturais De Deus Como A Eletricidade Coisas Uma Vez Colocada Na Capacidade Correta Podem Fazer Estas Coisas Quanto Mais O Pode Quanto Mais Quanto Mais Poderia O poder Do Espírito Santo Passar Sobre o Coração Humano Pela Fé O que Poderia Fazer Agora Deus Não Nos Prometeu Eletricidade Somente Para Que Fossemos Que Fosse Liberada Mas Olha O que O Espírito Tem Prometido Para Os Crentes Hoje E Então Nós Olhamos Para Atrás E Vemos Que Deus Colocou Eletricidade Aqui Para Uma Certa Coisa E A Ciência Está Se Desenvolvendo E Trazendo Isso A Luz Mas Nós Como Cristãos Nos Tornamos Obstruídos Demais Nós Simplesmente Não Podemos Entender Bem Nós Precisamos Pensamos Sobre O Médico Diz Que Não Posso Ficar Bem Enquanto Você Estiver Pensando Isso Você Não Está Pensando Os Pensamentos De Deus Você Está Você Não Pode Fazer Isso Se Você Diz Bem Vou Morrer O Médico Disse Que Eu Estava Para Morrer Com Todo Respeito Pelo Médico Este É o Melhor Do Conhecimento Dele Se Ele Dissesse Que Você Ia Morrer Humanamente Falando Eu Creio Na Mesma Coisa Mas Pela Palavra Eu Não Posso Crer Nisto Isso É Certo Porque Ele Me Prometeu Que O Que For Que Eu Pedisse Ao Pai Em Seu Nome Seria Concedido E Eu Creio Que Esta É A Verdade Agora Se Deus Apenas Pudesse Clarear Aquele Pequeno Canal E Fazer A Energia Correr Para Aquele Lugar Então Alguma Coisa Vai Acontecer O Corpo Inteiro É Colocado Em Conjunto Para Funcionar E A Vida Dele Começa Tão Certo Como É Necessário Cada Membro Do Meu Corpo Funcionar E Me Dar Vida Assim Também Se Necessita Que Cada Membro Do Corpo De Cristo Opere Em Conjunto Para Fazer Isto Direto Você Sabe O Que Quero Dizer Alguns São Colocados Na Igreja Como Mestre Apóstolos E Profetas Dons De Cura Milagres Falar Em Línguas Interpretação E Assim Por Diante Todas Estas Coisas Neste Grande Na Terra E Algum Dia Eu Creio Eu Creio Que Está Perto Quase Para Acontecer Agora Mesmo Exatamente Como Nesta Noite Esta Lâmpada Aqui E Aquela Existe Um Pequeno Fio Através Do Ao Longo Da Estrada Que Está Lá Fora Aquele É O Material Bem Quando A Energia Vai Dentro Daquele Fio Ela Produz Exatamente O Que Está Acontecendo Aqui Agora Eu Creio Que Quando A Fiação Do Corpo Espiritual De Deus Na Terra Né Nós Precisamos Eu Digo Isso Com Todo Respeito Ao Eletricista A Fiação Está Em Ordem Mas Nós Não Podemos Salvá-los Através Da Água Você Sabe Que Isto É Certo E Isto É Uma Boa Coisa Para Um Batista Dizer Mas É Verdade É Verdade Se A Fiação Do Corpo Está Corretamente Colocada E O Pai No Céu Liga O Grande Interruptor Alguma Coisa Vai Surgir Isto É Correto Isto É Se O Corpo Está Se O Edifício Está Com Os Fios Ligados Adequadamente E Se Foi Corretamente Ensinado E Cada Fibra Do Corpo Estiver Rendida A Cristo E A Sua Palavra Somente Algo Vai Acontecer Aleluia Agora Se Se Tem Teologia Se Você Tem Alguma Doutrina Se Você Tem Alguma Supertição Você Tem Alguma Incredulidade Você Tem Algo Que Parará Em Algum Lugar Então Aquela Elergia Nunca Poderá Correr Através De Você Mas Quando Você Chega A Um Lugar Onde Você Esteja Perfeitamente Ligado E O Mestre Eletricista Aprova Isto E Sela Com Espírito Santo A Única Coisa A Fazer É Apenas Ligar O Interruptor E Haverá Luz Sendo Mostrada Isto É Correto Aleluia Isto É Correto Igreja O Povo Do Velho Testamento Não Tinha Esta Presença Não Tinha Esta Presença Que Nós Temos Hoje Mas Olha Para Você Ver O Que Acontecia Eles Tinham A Palavra Aleluia Eles Falavam E As Coisas Aconteciam Os Irmãos Lembram De Elias Quando Ele Disse Para Descer Fogo Do Céu O Fogo Desceu Do Céu Ele Simplesmente Falou A Palavra Josué Mandou Para O Sol Mandou Para A Lua E Teve Que Parar O Poder Da Palavra Falada A Igreja E o que vai Fazer Você Ter O Poder Da Palavra Falada O Espírito Santo Ele Vai Dar Esse Poder Para A Igreja E Eles Lá No Antigo Testamento O Profeta Fala Não Tinha Esta Presença Você Está Ciente Disto Você Se Refere Lá Atrás A Elias E Moisés E Aquelas Pessoas Moisés E Elias Aquelas Pessoas Foram Grandes Homens Ordenados Por Deus Mas Mesmo Assim Não Tinha O Privilégio Que Você Tem Hoje Olha Só Para Você Ver Você Tem O Privilégio De Ter O Próprio Deus Habitando Em Você Aleluia Ali Igreja Deus Estava Com Eles Não É Isso Hoje Deus Ele Está Em Nós Ele Está Na Igreja Caminhando Com Você 24 Horas Aleluia Dentro De Você Expulsando O mal Expulsando As coisas Erradas Agora Eles Irmãos Que Simplesmente Deus Estava Com Eles Ali Olha Para Você Ver O Prodígio Que Foi Feito Através Daqueles Homens Um Homem Chegar Diante Do Mar E Dizer Para As Águas Se Abrirem Para Eles Passarem Terra Seca É Igreja E O Mar As Águas Tem Que Obedecer Tem Que Abrir E Eles Passarem Terra Seca E Glorificar A Deus Do Outro Lado O Homem Chegar Ali Na Beira De Uma Água Onde O Machado Caiu E Simplesmente Colocar Um Ramo Ali Onde Estava O Machado E O Machado Flutuar Aquilo Era De Ferro Igreja Não Era Plástico Não Olha Só Para Você Ver Agora Igreja Por que Muitas Vez As Coisas Não Têm Que Acontecer No Nosso Meio Por que Que Muitas Vez As Coisas Não Têm Que Acontecer Na Minha Vida Na Sua Vida Muitas Vez Fracassamos As Vez Estamos Como Os Discípulos Ali Com Medo Da Tempestade Sendo Que Nós Temos A Palavra Na Nossa Boca O Poder Da Palavra Está Em Você Igreja Aleluia O povo Do Velho Testamento Não Tinha Esta Presença Você Está Ciente Disso Você Se Refere A Elias Lá Trás Moisés Aquelas Pessoas Moisés Elias Aquelas Pessoas Foram Grandes Homens Ordenados Por Deus Mas Mesmo Assim Não Tinha o Privilégio Que Você Tem Hoje Eles Não Tinham Esse Privilégio Eles Não Tinham O Poder Para Produzir Como Você Mesmo Tem Tudo Que Está Em Cristo Tudo Que Está Em Cristo Você Tem Esse Poder Igreja Eles Não Tinham Agora O Que Eles Fizeram Você Já Imaginou Se Eles Tivessem Isso Que Você Tem Hoje Hein E Fizeram Tantas Coisas Né Eles Não Tinha Esse Privilégio Porque Eles Previram Esse Dia E Abraçaram Isso E Creram Nisso Esperavam Que Isso Viesse Antes Mesmo Que Hivesse Vindo E Agora Nós Estamos Vivendo Bem Neste Tempo E Estamos Com Medo Disto Estamos Vivendo Bem No Tempo Aí O Profeta Diz E Nós Estamos Com Medo Bem No Tempo Que Eles Esperavam Naqueles Dia Deles Que Era Vinda Do Senhor Jesus Cristo Que Era Ser Redimidos E Nós Estamos Bem No Tempo Estamos Com Medo Disto O Profeta Diz Ainda Entende Que Privilégio Que Privilégio A Igreja Tem Nesta Noite De Viver Bem No Dia Bem No Tempo Em Que Algo Já Aconteceu Jesus Cristo Já Morreu Por Nós Aí O Que Ele Diz Ele Ele Morreu Por Nós Levou As Nossas Enfermidades Levou As Nossas Culpas Levou As Nossas Fraquezas É Igreja Que Privilégio É Esse De Viver Bem No Dia Em Que Estamos Prestes A Vinda Do Senhor Jesus Cristo Sinais Estão Mostrando Isso Aleluia Agora Presta Atenção Nisso Aqui Presta Atenção As Vem Você Fica Com Medo Disso Né Agora Se O Corpo De Satanás Pode Operar Por Incredulidade Dúvidas Temores E Produzirá O Que A Escritura Diz Que Isso Pará Isso Produzirá Doenças Produzirá Desastre Produzirá Todas Estas Coisas E Então Pessoas Através De Incredulidade Produzem Isto E Está Produzindo O Diabo Está Produzindo Estas Coisas Aí O Profeta Diz Não Deveria Pessoas Através Da Fé Com Poder De Deus Amarrar Estas Coisas E Trazê-las A Correção Não Poderia Igreja Pela Fé Através Do Poder De Deus Na Sua Vida Amarrar Estas Coisas Expulsar Estas Coisas E Trazê-la Correção Poderia Sim Deus Tem Poder Para Isso O Que Cristo Redimiu Para Nós Você Alguma Vez Já Pensou Sobre O Que Ele Redimiu Para Nós Porque Ele Não Fez Simplesmente A Expiação Para Você E Diz Não Há Necessidade De Dar-lhes Grandes Poderes Não Há Necessidade De Fazer Deste Homem Um Filho De Deus Não Há Necessidade Disso Eu Vou Somente Pedir Para Crer E Eu Vou Escrever Seu Nome No Livro Do Céu E Ficará Estabelecido Assim Mas Ele Nos Deu Estas Bênçãos A Obra De Deus Pela Energia Do Espírito Santo Além De Ele Te Salvar De Ele Te Redimir Ele Deu Poder Para Você Aleluia Será Se nós Achamos Que Isso É Pouco Igreja Isso Não É Pouco Não Isso É Muita Coisa Ele Te Salvou E Ainda Te Deu Poder Porque Você Está Na Terra Ainda Nós Precisamos Do Poder Do Espírito Santo Na Nossa Vida Porque Irmão Aqui Nós Temos Muitos Muitos Problemas E Dificuldades Ainda Mas Simplesmente Não Nos Salvou Ele Deu Este Poder Para A Igreja Deu Poder Para Você Aleluia Nós Não Temos Que Ter Medo De Usar Estas Coisas Medo De Falar A Palavra Né Medo De Ordenar O Diabo Para Que Saia Nós Não Temos Que Ter Medo Aleluia Não Mas Ele Esse Deus Ele Não Disse Que Eu Vou Pedir Somente Para Crer Ou Vou Escrever Seu Nome No Livro Do Céu E Ficar Estabelecido Assim Mas Ele Nos Deu Estas Bênçãos Redentoras Para Que Operássemos As Obras De Deus Pela Energia Do Espírito Santo Aleluia Isso É Algo Grande Irmãos Isso É Algo Glorioso O Que Deus Tem Feito Por Esta Igreja O Que Deus Tem Feito Por Nós Te Salvou E Deixou O Espírito Santo E Vem Em Forma De Espírito Além De Te Salvar Para Te Guardar E Te Proteger Para Te Encher Para Que Você Possa Irmão Se Livrar Do Mal Vencer O Mal Tudo Isso Deus Tem Feito Por Você Igreja Tudo Isso Ele Tem Feito Por Nós Tudo Isso Porque Ele Nos Ama Aleluia Nós Não Temos Que Agradecer A Ele Igreja Sermos Mais Gratos Sermos Mais Gratos Sim O Poder De Deus Está Nas Suas Mãos Aquele Mesmo Poder Que Ele Deu Lá No Início Para Para Igreja Em que Todas As Coisas Eram Sujeito Adão Simplesmente Falava E as Coisas Aconteciam Os Profetas Os Homens De Deus Simplesmente Falava E as Coisas Aconteciam E Hoje Não É Diferente Olha Esse Profeta Que Deus Enviou Quantas Coisas Irmãos Que Foram Faladas E Aconteceu Os Irmãos Conhecem Muito Bem Quando A Gente Não Entende Muito Das Coisas Você Pensa Que É Simplesmente Uma historinha Mas Quando Nós Somos Espirituais Nós Vamos Ver Que É Algo Real Né Quando O Profeta Começa A Falar Ali Acerca Daqueles Esquilos Testemunhar O que Deus Fez Ali Para Ele Ali Muito Claramente Um Lugar Que Não Tinha Esquilos E Ele Pedir Ali Três Esquilos Para Deus Senhor Eu Peço Ao Senhor Três Esquilos Aí O que Deus Diz Para O Profeta Fala A Palavra O Poder Da Palavra Está Na Sua Boca Aleluia Fala A Palavra O Profeta Diz Sai O Esquilo Dali Vem Para Cá E Tal Tal E Ali Matou Aquele Esquilo E Depois Pediu Outro Matou Aquele Esquilo E Ficou Satisfeito Com Dois Esquilos Mas Ele Tinha Pedido Três Tinha Pedido Três Esquilos De Repente Ele Escutou Uma Voz E Diz Você Não Cumpre Com A Sua Palavra Você Pediu Três Já Está Satisfeito Com Dois Ali Apareceu Outro Esquilo Ele Matou Outro Esquilo E Nós Sabemos Isso Já Foi Falado Muitas Vezes Aqui Um Dia O Profeta Contando Essa Experiência O Que Deus Tinha Feito Porque Muitas Vezes Irmão Isso Parece Historinha As Pessoas Muitas Vez Não Entendem Mas Isso É Algo Espiritual É O Poder Da Palavra Falada Quando Ele Estava Na Casa Daquela Irmã Ali E Falou Essa Experiência O Mesmo Espírito Santo Que Disse Para Ele Falar A Palavra E Os Esquilos Aparecer Disse Ali Quando Aquela Mulher Ele Falou Essa Deu Esse Testemunho Dos Esquilos Ela Disse Isso É A Pura Verdade Irmão Brana Muitas Vezes As Pessoas Não Recebem Porque Não Crê Na Palavra Olha Para Você Ver Irmão O poder Que Tem A Fé Quando A Pessoa Crê Realmente O Espírito O Fala Para Ela Pedir O Que Ela Quiser Que Eu Vou Dar Neste Momento Para Ela E Começou Apontar O Profeta Começou Apontar Para Ela Você Tem Aí A Sua Irmã Que Está Na Cadeira De Rodas Tem Seu Pai Seu Mãe Que Já São Velho Estão Doente Ou Você Pode Pedir Até Um Milhão De Dólares Que Vai Cair No Seu Colo E Aquela Mulher Ela Queria Algo Diferente Ela Queria A Alma Dos Filhos Dela Mas Ela Tinha Irmão Ela Tinha Né Ela Tinha Essa Possibilidade De Pedir O Que Ela Quisesse Porque Ela Tinha Fé Ela Demonstrou Que Tinha Fé E O Que Está Sendo Falado Aqui Nesta Noite Se Tão Somente Nós Crê Igreja Algo Pode Acontecer Para Nós Está Sendo Anunciada A Palavra Deus Tem Poder O Poder De Deus Não Foi Perdido No Decorrer Dos Tempos Tem Poder Para Curar Para Libertar Para Dar Vida Ressuscitar Morte Se Ele Quiser E Ela Diz Que Queria A Conversão Dos Dois Filhos E De Repente Os Dois Filhos Correu Para Dentro Ali Da Casa Chorando Ajoelhar Receber A Cristo Na Vida Deles Porque Foi O Que Ela Quis Aqueles Meninos Que Outrora Estavam Lá Fora Rindo Rindo Talvez Daquela historinha Como Muitas Pessoas Riem Como Muitas Pessoas Zombam Quando Escutam Irmão Essa História Dos Esquilos Às Zombam Quando Escutam Que A Igreja Prega Que Deus Abriu Mar Zombam Da Palavra De Deus Incrédulos Porque Na Verdade A Palavra De Deus É Para Os Crentes É Para Aqueles Que Crer Mesmo É Igreja É Para Aqueles Que Crer Eu Quero Dizer Para Você O Poder De Deus O Poder De Deus Está Em Você Simplesmente Use O Que Você Tem Em Todos Os Momentos Aleluia Graças a Deus Por Isso Então Nós Estamos Falando Algo Aqui Verídico Né E Se Nós Formos Entrar Na Bíblia Aqui Nós Podemos Citar Vários Exemplos No Velho Testamento No Novo Testamento Nós Podemos Pegar O Exemplo Da Igreja O Que Aconteceu Quando A Igreja Se Encheu Do Espírito Santo Poder Que Estava Sobre A Igreja Poder Irmão Até Mesmo De Ressucitar Mortos Estava Na Igreja Estava Não Está Na Igreja Olha Como Agiu A Igreja Do Passado Aqueles Que Saíram Ali Quando Jesus Cristo Disse Agora Vocês Podem Ser Minhas Testemunhas Agora Vocês Estão Preparados Vocês Já Se Encheram Do Espírito Santo E Ali Saem Aqueles Homens Ali Cheios Do Espírito Santo Encontrando Os Enfermos Na Frente Deles E Eles Oravam Em Nome Do Senhor Jesus Os Enfermos Eram Curados As Pessoas Eram Libertas Ao Ponto De Um Certo Homem Chamado Pedro Ali Até Mesmo As Pessoas Que Passavam Na Sombra Dele Eram Curadas Será Se Era O Homem Não Era O Que Estava No Homem É O Mesmo Que Está Em Você Nesta Noite É O Espírito Santo Aleluia Então Você Tem Esse Poder Nas Suas Mãos E Nós Temos Que Saber Usar Este Poder Poder Da Palavra O Profeta Fala Acerca De Uma Tempestade Um Certo Dia Onde Ele Dá Um Testemunho Que Essa Mensagem Testemunho Ele Conta Que Foi Levar Alguns Irmãos Alguns Amigos Para Caçar Porque Ele Era Guia Ele Conhecia Muito Bem A Mata Ali E Levou Esses Irmãos Esses Amigos Para Caçar Ali E De Repente Foi Anunciado Que Haveria Uma Tempestade E Muitos Voltaram Para Casa Mas Alguns Quiseram Ficar Com Profeta Quiseram Ficar Ali Para Continuar A Caçada E De Repente O Profeta Chamou Eles E Conversou Com Eles E Explicou Para Eles Ó Quando Começar O Tempo Ficar De Certa Maneira Nós Vamos Ter Dez Minutos Para Chegar No Acampamento E Estar Em Segurança Então Foi Anunciado Para O Povo Desta Maneira Ó Vocês Correm Para O Acampamento Quando Começar A Nevasca Porque Porque Ali Irmãos Nós Sabemos Como Que É De Vista Né Hoje Tem Muitas Coisas Que Mostram Como É Ali Nos Estados Unidos De Repente Ali É Gelo Para Toda Banda Tem Lugar Ali Irmãos Que Tem Que Ter Aqueles Caminhões Para Arrapar O Gelo Para Os Carros Andar E O Profeta Conta Essa Experiência Que Ele Teve Ali Na Mata Esse Testemunho E De Repente Ele Estava Ali Tinha Caçando E Começou Essa Tempestade De Neve E Ele Tinha Acertado Ali Um 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 Animal E Foi Procurar Esse Animal Mas Enquanto Ele Procurava Começou A A Tempestade A Tempestade Começou A A Tempestade A E ele Pensou Ali Eu Tenho Que Voltar Tenho Que Ir Para O Acampamento Mas Irmão A Coisa Era Tão Rápida Que A Partir De Minutos A Pessoa Não Enxergava Mais A Frente Enquanto Ele Estava Indo Ele Ouviu Uma Voz Dizendo Para Ele Voltar Olha Só Para Você Ver E Uma Diferença De Um Homem Que Anda Com Deus Que Ouve A Voz De Deus Que Dá Ouvidos Para A Voz De Deus Deixa Eu Pegar Aqui Por 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 Nós Falamos Estas Coisas Irmãos Tudo Sabe Para Que Para Aumentar A Nossa Fé Para Aumentar A Sua Fé Irmão Para Saber Que Na Verdade O Poder De Deus Está Na Nossa Vida Aleluia E Eu Creio Que Ele Está Na Nossa Vida Olha Aqui Para Você Vê Aqui Vamos Pegar Mais Na Frente Aqui As Vezes Deus Nos Faz Coisas Que Parecem Muito Perigosas E Fora Do Comum Que Tal Moisés Com Aquela Vara Descendo Para Tomar Posse Do Egito Em Tudo Verificamos Que É Assim Que Deus Pede O Impossível Veja Que Ele Faz O Impossível Para Que O Homem Saiba Que Não É Ele É Deus Que O Está Fazendo Aleluia É O Espírito Que Está Em Você Ele Diz Eu Subi Para O Topo Da Montanha Outra Vez Encontrando Passagem Por Entre As Árvores Que O Vento Soprava Dobrava Sentei Me Peguei A Espingarda Para Evitar Que A Mira Ficasse Para Cima Si Ursos Andam Em Tempo Assim E Então Eu coloquei Minha Mira Embaixo A Minha Camisa Desse Deste 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 Jeito E Sentei Por Um Momento E Eu Pensei O Que Estou Fazendo Sentado Aqui Ele Pensando O Que Estou Fazendo Sentado Aqui Deus Tinha Dito Para Lá Mas Ele Queria Para Acampamento Para Ficar Protegido Ali Ele Não Estava Entendendo Nada Mas Deus Opera De Maneiras Misteriosas Para Realizar Suas Maravilhas Elas Estão Longe De Serem Descobertas Para Mente Carnal Ela Não Consegue Vê-las De Relance E Quando Eu Voltei E Me Sentei Voltei E Me Sentei Sentado Ali Eu Estava Pensando Em Deus E Me Pergunto Por Que Voltei Pensei Que Coisa É Hora De Eu Voltar Para O Pé Da Colina Essa Tempestade Está Ficando Cada Vez Mais Terrível Cerrada Não Se Consegui Enxergar Muito A Frente E Você Não Tem Que Acreditar Nisso Mas Isto É A Verdade Uma Voz Falou Comigo E Disse Eu Sou Senhor Deus Eu Criei Os Céus E A Terra A Natureza Me Obedece Aleluia E Então Me Sentei Ali Um Pouquinho Arranquei O Meu Chapéu E Aquela Voz Em Algum Lugar E Eu Não Consegui Ver Isso Eu Tão Somente Consegui Ouvi-la Ela Estava Ali Em Volta Naquelas Ávores Em Algum Lugar E Eu 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 Generalmente Se Vê Aquela Luz Da Qual Todos Vocês Têm Conhecimento Geralmente Ela Está Ali Mas Eu Olhei Para Todo Lugar E Não Consegui Ver A luz E Eu Disse Onde Estás Tu Ó Deus Meu Criador E Eu Olhei Por Ali Eu Não Conseguia Mais Ouvi-la Ouvir Sua Voz Esperei Alguns Minutos E Ele Diz Eu Sou Senhor Deus Que Fez Você Falar Para Aqueles Esquilos Que Viesse A Existência Deus Começou Mostrar Para O Profeta Que Ele Era O Mesmo Deus Que Tinha Dito Para O Profeta Dizer Para Os Esquilos Via Existência Aleluia Que Coisa Maravilhosa Igreja E Todos Vocês Têm Conhecimento Disso E Tomo Deus Como Testemunha Com Esta Bíblia Diante De Mim Nesta Manhã De Ação De Graças Se Isso Não For Verdade Que Deus Me Faça Cair Morto Na Plata Forma Agora Veja É Verdade Ele Ainda É o Mesmo Criador Um Deus Um Deus Que Pode Que Pode Prover Um Cordeiro Para Abraão Pode Prover Ele Ainda Jeovagirê O Senhor Proverá Aleluia Ou O Senhor Pode Prover Onde Abraão Conseguiu Aquele Cordeiro Olha Uma viagem De Três Dias Da Civilização Em Cima Da Montanha Onde Não Existia Água Nem Nada Ele Tinha Necessidade De Um Cordeiro E Havia Um Cordeiro Enroscado Na Selva Pelos Chifres E Abraão Tinha Ido Ali Por Volta E Pegou Pedras Por Toda Parte Ali Para Fazer Este Altar Mas Deus Ainda Continuava Sendo Jeová Dire O Senhor Proverá Para Si Mesmo Seja o Que For Que Ele Tenha Prometido Isso Ele É Capaz De Fazer Seja O Que For Que Ele Tiver Prometido Para Você Ele É Capaz De Fazer Igreja Essa Aquela Palavra Em Mateus Ali Eu Acho Marcos 11 22 Se Disser Esta Montanha Eu Nunca Consegui Entender Isso Vocês Conhecem A História A Esse Respeito E Tomo Deus Como Testemunha Que Isto É Verdade Ele Diz Eu Sou Aquele Que Proveu Aquilo Aqueles Esquilos E Ele Diz Agora Quando Eu Fiquei Atento Outra Vez Para Ver O Que Ele Ia Dizer Nada Parou O Pento Simplesmente Continuando Urvar E Eu Tenho Que Morder A Minha A Minha Deixe Me Dizer Algo Mentes Muitos Espirituais Estão A Um Passo Da Insanidade Você Sabia Disso Uma Pesquisa Científica Lhe Dirá Isso Aqui Está Você Aqui Embaixo Devagar E Sem Firmeza Depois Você Se Torna Um Pouco Mais Espiritual Então Você Fica Mais Ou Menos Desse Jeito Depois Depois Você Torna Se Como Um Machado Cego E Depois Uma Navalha Piada Agora Você Sabe De Que Lado Se Encontra Aí Se Um Homem Tentar Subir Ali Certamente Ele Irá Para O Lado Errado Se Deus O Eleva Ali Ele Está Bem Acima Da Pessoa Comum É Ali Onde Visões E Coisas Assim Se Manifestam É Ali Onde O Reino De Deus Está Poetas Profetas E Todos Eram Considerados Neuróticos O Próprio Jesus Foi Chamado De Louco Disseram Sabemos Que Você Está Fora De Si Tem Demônio Fora De Si Significa Louco Veja Todos Os Poetas E Profetas No Decorrer Das Eras Tinham Sido Assim Considerados Que De Modo Extremo Tentam Se Você Tentar Forçar Para Chegar Ali Você Está Acabado Você Nunca Conseguirá É Necessário Uma Mão Uma Mão Se Estendendo Da Glória Para Guiá-lo Nessa Beira Aí Entre As Coisas Certas E As Erradas E De Pé Essas Beiras É Onde Se Olha Para A Terra De Ao Lado Outro Lado Então Naquela Mesma Hora Aquilo Falou De Novo Naquela Mesma Hora Sentado Ali Ele Disse Eu Sou Aquele Que Ficou De Pé No Barco Aquela Noite E Fez Os Ventos E As Andas Cessarem Disse Coloca-te De 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 Pé E Repreende Essa Tempestade Aleluia Aquela Voz Disse Para O Profeta Você Se Coloca De Pé E Repreende Essa Tempestade Sabe Por Que Ali No Barco Eles Tinha Jesus Cristo Eles Foram Em Jesus Cristo Jesus Cristo Chegou E Repreendeu Mas Nesta Noite Nós Temos A Palavra Igreja Nós Temos A Palavra Quem Vai Ter Que Repreender É Você Você Deu Poder Da Palavra Na Sua Vida Por Isso Deus Disse Para O Profeta Coloca-te De Pé E Fale A Palavra Porque Na Verdade A Sua Boca Aqui É A Boca De Deus Igreja Os Seus Pés São Os Pés De Deus As Suas Mãos São As Mãos De Deus O Seu Corpo É O Corpo De Deus Aleluia Você Viu Aqui Quando Jesus Cristo Estava No Barco O próprio Jesus Foi Lá E Repreendeu Agora Aqui Com Deus Estava Ali Na Forma De Espírito A Forma De Espírito E Ele Estando Na Forma De Espírito Ele Tem O Seu Corpo Para Habitar Ele Tem A Sua Boca Para Falar Ele Disse Para O Profeta Você Coloca De Pé Aleluia Então Naquela Mesma Hora Aquilo Falou De Novo Naquela Mesma Hora Sentado Ali Disse Eu Sou Aquele Que Ficou De Pé No Barco Aquela Noite Fez Os Ventos E As Ondas Cessarem Disse Coloca-te De Pé E Repreende Essa Tempestade E Ela Obedecerá Exatamente O Que Disseres Isso Foi Aquele Terceiro Estágio Do Ministério Chegando O Profeta Fala Isso Foi O Terceiro Estágio Do Ministério Chegando Que É O Estágio Da Palavra Palada Aleluia De Falar A Palavra E As Coisas Acontecer Glória Deus Ele Vem Se Formando Faz Anos E Parece Que Alguma Coisa Que Me Deixa Preocupado Eu Penso Oh Não Mas Foi Exatamente Isso Que Ele Fez Isso É Ele De Novo É Exatamente O Seu Espírito Novamente E Exatamente Mas Eu Tenho Tido Tantas Imitações Carnais Do Outro Isso Me Deixa Assustado Só De Pensar Nisso Porque Vocês Terão Isso Com Toda Certeza Sempre Existem As Multidões Mistas E Essa Imitação Carnal Tem Que Seguir Isso Ela Seguiu Nos Dias Dele Ela Seguiu Nos Dias De Moisés Ela Seguirá Em Cada Dia Ela Seguirá Neste Dia Quando O Espírito Santo Está Tentando Fazer A Obra Mas Ainda Assim Se uma Pessoa É Espiritual A Personificação Carnal Somente Engrandece A Correta Aleluia Aquela Aquela O Artigo Real De Deus E De Pé Ali Naquela Hora Eu Me Levantei E Eu Disse Senhor Deus Grande Criador Da Natureza Eu Creio Que Isso É Tu Falando Nem Sequer Uma Vez Tu Me Mostraste Qualquer Coisa Que Existe Que Estivesse Errado E Nem Sequer Uma Vez Tu Tens Me Deixado Dizer Alguma Coisa Que Não Chegasse Acontecer E Eu Disse Portanto Eu Digo A Esta Tempestade Que Está Se Enfurecendo Vá Para Para Os Seus Lugares Volte Deixe Isto Em Paz E Eu Ordeno Que O Sol Brilhe Pelos Próximos Quatro Dias Até Que Estes Homens Possam Conseguir Seu Troféu De Caça Caça Com Galhada De Grandes Portes E Eu Posso Ajudá-los A Consegui-los E Sair Destas Montanhas Isto É A Palavra Sendo Falada Simplesmente Da Mesma Maneira Quando Aconteceu Na Alemanha Vocês Se Lembram Da História Na Alemanha Quando Aqueles Ferticeiros Quinze De Um Lado Contaram Cortaram Pegaram Uma Tesoura E Cortaram Uma Pena Apontaram Para Trás Desse Jeito E Se Levantaram Ali Fazendo Seus Encantamentos E Disseram Que Fariam Um Vento Levar A Tenda De Três Mil Pessoas Irmão Argambrit Estava Ali De Pé E Eis Que O Vento A Tempestade Uma Nuvem Vindo Bem Acima Eu Eu Estava De Pé Ali Ao Lado Do Irmão Luster Muitos De Vocês O Conhece O Alemão Na Naturalidade Americana Que É Meu Intect Isso Mas Mas Eu Disse Senhor Deus Tu Me Deste Uma Visão E Me Vias Alemanha Estes Bruxos Causaram Esta Tempestade Tu És O Deus Da Criação Que Seja Conhecido Que Tu És Deus Ninguém A Não Ser Quem Conseguia Entender Inglês E Não Havia Uma Duzia Ali Que Sabia Do Que Eu Estava Falando Na Aquela Mesma Hora A Tenda Se Levantando Desse Jeito Com Trinta Mil Pessoas Debaixo Pulando Para Cima E Para Abaixo Desse Jeito Aquetou Se E As Nubes Os Truvão Foram Se Com Se Rugido E Menos De Cinco Minutos O Sol Estava Brilhando Quando Cerca De Quinze Mil Alemães Vieram Para O Senhor Jesus Cristo Ele Ainda É Deus Ele Ainda Deus Ele A Deus Como Simplesmente Foi Igreja Como Simplesmente Foi Ele É O Mesmo Deus Aqui Nesta Noite Aleluia Então O Homem O Poder De Deus Está Em Você Igreja Mas O Profeta Diz Não Tenha Medo Nós Não Temos Que Ter Medo De Usar A Palavra E Dizer Para As Coisas Acontecer E Tem Que Acontecer Em Nome Do Senhor Jesus Cristo Aleluia Eu Li Aqui A mensagem O testemunho Do parágrafo 66 Ao parágrafo 74 Amém E também aqui a base fundamental da fé Foi lido aqui do 34 Né 34 E nós Fomos até o 48 Amém Tudo isso Para mostrar para a igreja Que Deus É poderoso Que o poder de Deus Está em você E eu li ali em Gênesis Aonde Deus Disse Né Que tinha colocado Tudo No controle Do homem Não foi onde que nós lemos E na verdade O Espírito Santo Veio de volta Para trazer isso Para você Igreja E criou Deus O homem A sua imagem A imagem de Deus O criou Macho e fêmea O criou E Deus Os abençoou E Deus Lhe disse Frutificar e multiplicar E vos encher a terra E sujeitai-a Dominai E dominai Está vendo aqui Sobre os peixes do mar Sobre as aves do céu Sobre todo animal Que se move Sobre a terra Dominai Deus 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 deu poder Para você Dominar as coisas Mas só que nós temos Que entender uma coisa Como foi falado Ali no barco Jesus Cristo Estava com eles Amém? Agora Hoje Aqui nesta noite Jesus Cristo Está em nós Por isso eles foram lá Em Jesus Cristo Jesus Cristo Vem e repreendeu Hoje Jesus Cristo Está em nós Falando através Da nossa boca E essa boca Essa voz que Deus nos deu Tem que repreender As coisas erradas Repreender o mal Aleluia Nós temos que entender Estas coisas Que o poder de Deus Está na nossa vida E esse poder É o Espírito Santo Dirigindo e guiando Você igreja Amém? Graças a Deus Você pode fechar Os seus olhos Esse Deus maravilhoso Esse Deus glorioso Que criou o céu Que criou a terra Ele está aqui No nosso meio E Ele quer simplesmente Que nós demos lugar Para Ele Para que Ele possa Morar em nós Senhor Jesus Nós te glorificamos Neste momento Ó Pai E te exaltamos Que é o que nós temos Que nós temos